Pessoal, vamos falar sobre o PL das fake news, o PL 2630 de 2020. E o pessoal tá querendo votar, como eu falei pra vocês, eles estão querendo aprovar esse projeto. De qualquer forma, vai ser uma tragédia, mas vamos dar um jeito de aprovar isso. Vamos entender as críticas que existem agora, as grandes plataformas criticando esse projeto. Essa notícia foi sugerida por Peter Sunguinha, QR Code e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como a gente tá vendo aqui, tem várias empresas agora criticando o PL 2630 de 2020. Por várias coisas. Ele é cheio de coisas erradas. A primeira, o grande e maior erro de todos ali é pegar pessoas que claramente não entendem do assunto, não entendem dos nuances do problema, e acabar fazendo um PL que simplesmente vai ser totalmente inefetivo ao que propõe o PL, que é combater fake news. É a última coisa que eles vão combater ali é fake news. É a coisa mais inócua possível. Mas não quer dizer que esse PL não seja prejudicial. Ele vai prejudicar em um monte de outras coisas, né? Então, até entrou o Google aqui, o próprio Google, o próprio YouTube agora está falando contra o PL 2630. Por quê? O que eles estão dizendo que está errado nesse PL, né? Algumas coisas que o Google diz que está errado, eu acho que está certo. Mas, vamos ver como é que vai ficar isso daqui, né? A primeira coisa que o Google reclama é que o PL permite ou obriga as empresas a tornar abertos seus algoritmos de publicação e coisa e tal. E o que eles falam aqui, e até os algoritmos, de determinar o que é proibido, o que pode, o que não pode, coisa e tal. E, no final das contas, o que eles falam é que isso seria algo que prejudicaria a própria empresa. Por quê? Aqui eles dão uma dica que eu acho interessante. Essa é uma coisa que eu, particularmente, sempre reclamei do Google. Eu já sofri strike de discurso de ódio, já sofri strike de copyright, já sofri de qualquer tipo de strike que você possa imaginar. E a coisa que eu sempre reclamo, e que todo produtor de conteúdo pro Google reclama, pro YouTube reclama, é justamente isso, que eles falam assim, ah, não, você violou nossa política de Community Guidelines no item 9. Você vai lá no item 9, eu estou dando um exemplo aqui, aí tem 200 mil regras ali. O que exatamente que eu falei no meu vídeo que violou esse negócio, não tem lógica, não tem nada que explique, não tem a determinação de que, ó, eles poderiam fazer isso, né, porque eles fizeram uma validação e chegaram à conclusão de que, sei lá, no minuto 2.35 do meu vídeo, eu falei a expressão XYZ, que vai contra o parágrafo 9.5.1.3, que fala que não pode falar XYZ. Pronto, resolvido o problema. Ficaria muito mais claro pra mim, eu evitaria fazer isso mais adiante, e pra eles acabaria sendo também mais transparente, né, fica uma regra mais transparente. E aí o que que eles falam? Por que que isso é um problema pra eles? Eles falam que é um problema porque, segundo eles, a pessoa que quer fazer fake news, ela ia ficar testando os limites do algoritmo, ia ficar buscando justamente os pontos que ele pega e que ele não pega, e, dessa forma, gerando, podendo gerar conteúdo com maior alcance, sem flagrar, sem dar o alerta lá no algoritmo do YouTube. Eu acho essa reclamação deles uma besteira, porque, no final das contas, as pessoas já fazem isso. Eu mesmo, você já me viu de vez em quando falando nomes diferentes pra Bolsonaro e pra Lula, porque, na época, estavam bloqueando tudo quanto é vídeo meu que eu falava essas palavras, eu falei, não, peraí, naturalmente você começa a fazer isso, você tem que correr atrás disso, né, é uma coisa que não tem lógica nenhuma, você ficar sendo desmonetizado é ruim sempre, né. Então, eu acho, nesse caso aqui, eu tô totalmente contrário ao Google, né, mas é muito importante notar, eu acho que isso daqui, o Google é uma empresa privada, ele tem o direito de fazer as regras dele do jeito que ele achar melhor. O Estado impor isso ao Google, eu acho ruim. O que eu tô dizendo aqui é, eu, como participante dessa relação com o Google, com o YouTube, eu gostaria que o YouTube abrisse isso, eu acho que seria positivo, no final das contas, pra todas as partes, né. Mas, eu entendo que o Google deve ter o direito de impor as regras dele, e se você não tá satisfeito, você busca outra plataforma, é perfeitamente válido. Eu não quero que o governo imponha nada, eu sou totalmente contra essa lei. O que eu tô dizendo só é que, nesse caso particular, eu acho interessante essa proposta, embora eu preferisse que isso fosse algo que o YouTube fornecesse pra gente, ou então que você busque isso em uma outra plataforma, né. Aí, outro ponto muito importante é aquela parte que eles estão querendo implementar aqui, muito parecida com aquela lei que passou na Austrália, que passou na Alemanha, e que eu não sei por que eles querem fazer isso aqui no Brasil, porque a solução que o YouTube e que o Google deu lá na Austrália, na Alemanha, foi a mesma, que foi criar o news.google.com.br, que já tem aqui no Brasil. As empresas já são remuneradas por isso, as empresas de jornal. Aí eles botam um negócio aqui que, ah, o Google tem que pagar por notícias que são produzidas por jornais. E aí, o que é um jornal? Eu sou um jornal? Eu acho que eu sou um jornal. Eu faço esse produto, esse meu canal aqui é um canal jornalístico. Eu comento as notícias de acordo com a ética libertária. As notícias eu pego de qualquer lugar. Eu pego de alguns jornais, é verdade, eu pego de alguns jornais, mas pego de qualquer lugar, do Twitter, de onde for. Se for proibido eu pegar de jornais, não tem problema nenhum, não vai mudar nada. Eu só vou passar, botar as informações aqui, sem botar nenhum link aqui, sem botar nada. Pronto. Não tem problema nenhum. A informação está disponível. Essa é a grande vantagem da internet. A informação está aí. Você acha tudo o que você precisa de informação, sem precisar recorrer nem a jornais tradicionais. Enfim, pode ser conveniente pra mim mostrar de um jornal tradicional, mas se não puder, meu amigo, não tem problema nenhum. Eu paro de usar amanhã, começo a usar notícia direto, das minhas fontes diretamente. Eu gosto de botar justamente pra dar crédito ao jornal de onde eu peguei. Você pode ver aqui de onde é que eu peguei a informação. É só procurar fazer uma busca no Google, você acha essa notícia e confere lá. Enfim, então o que ele está fazendo aqui é que eles incluíram esse negócio no meio do projeto das fake news. Quiseram fazer um projeto pra duas coisas. Não apenas pra fake news, mas pra também remunerar a imprensa tradicional. É um absurdo isso. Como que você define o que é uma imprensa tradicional? O que é jornal de verdade? Vai ser só grandes jornais? Como é que funciona essa coisa? Precisa ter jornal físico? Beleza. Amanhã eu começo a imprimir o meu jornalzinho físico aqui pra distribuir duas cópias pra quem quiser e pronto. Enfim, é uma coisa complicada. Isso lá, ao contrário do que eles falam aqui, não que a Austrália conseguiu, que a Alemanha conseguiu. Não, nenhum dos dois conseguiu. Os dois negociaram com o Google e acabou ficando na solução do news.google.com nesses dois países também. Agora, isso aqui é outra coisa também que é contestável. Que é a questão de você proibir a coleta de informações para gerar anúncios personalizados no Google. Isso é uma coisa que o Google não gosta. Mas muita gente também se ressente dessa coisa do Google capturar a informação pra caramba de você pra mostrar anúncio pra você, os anúncios que te interessam. Eu já falei várias vezes aqui, aquela situação da vez que eu precisei trocar o meu boiler aqui, trocar o meu aquecedor a gás aqui, e fico apresentando notícia de aquecedor a gás por um mês pra mim. Mas isso é de menos. É o tipo da coisa que, ah, não me incomoda. Pô, fala a verdade, né? O que se importa com isso? O problema mais sério é justamente você pensar que isso pode ser usado contra você, né? Isso pode ser usado pra rastrear o que você tá fazendo, pode ter intenções maliciosas por trás. Se fosse só usar isso para fazer propaganda, eu sinceramente tô nem aí pra isso. Ah, vai aparecer umas propagandas estranhas pra mim? Quem se importa? Então, e eles falam aqui que isso é muito ruim. Por quê? Porque é uma forma de pequenas empresas conseguirem aparecer nos anúncios e coisa e tal. Enfim, é o tipo da situação que eu concordo que esse negócio do anúncio digital ser direcionado é muito eficaz, é muito útil, não apenas pra empresas grandes, quanto pra empresas pequenas. Então, no final das contas, realmente é algo que machuca aqui. Tem que ter um meio termo nessa história toda. A gente tem falado já sobre as tratativas do Google e do Facebook pra remover cookies de forma independente, arrumar um outro mecanismo pra fazer essas propagandas. Enfim, não é uma coisa simples. E aí, de novo, entra o deputado que não entende nada do assunto, é uma complexidade enorme em termos de segurança da informação, de privacidade de dados. Aí vai lá o deputado que só tá preocupado, sabe com o quê que os deputados tão preocupados? De fake news contra a campanha dele. É isso que o deputado tá preocupado. Os deputados tão correndo atrás de aprovar a SPL, porque tá todo mundo com medo de fake news na campanha e coisa e tal. E aí vão acabar aprovando o negócio que tem implicações muito maiores que isso, que prejudicam um monte de situação, que eles não conhecem a realidade técnica por trás disso. Uma besteira completa. Então, ou seja, no final das contas, eu concordo com o Google. Esse projeto não deveria ser aprovado. Não deveria ser aprovado. Acho que o Google tinha coisas a melhorar também, o YouTube tem coisas a melhorar também, mas concordo que esse projeto é terrível, né? A gente já falou sobre ele, eu já fiz um... Já destrinchei ele aqui em outros vídeos, não vou fazer isso de novo pra não ficar repetitivo, mas ele é horrível porque inclui um monte de coisa, e pior, no final das contas, pra evitar fake news mesmo, ele não muda nada em relação ao que tá aí. Continua sendo agência de checagem de fato, botar label e não sei o que lá, e a gente já sabe que isso não funciona, porque hoje em dia, quando eu vejo uma notícia com label, aí que eu tenho interesse de assistir aquela notícia mesmo, que geralmente é mais interessante que as notícias sem label. Então, no final das contas, não muda nada. A internet, aquilo que eu falei, ela é essencialmente um ambiente anti-censura, então eles não vão conseguir fazer isso. Vai ter fake news na eleição, pode ter certeza que vai ter. A questão toda é, vai ter pra todos os lados, então meio que não vai fazer diferença no final das contas. não vejo isso como algo preocupante, a população tá cada vez mais escolada, cada vez mais entendendo o que é a internet, que não se pode confiar em qualquer coisa que você veja na internet. Então, eu não vejo esse problema, mas eu ainda acho que eles vão acabar aprovando esse troço aqui, infelizmente. Por quê? Porque para os deputados, isso dói muito para eles. Eles estão se sentindo, a renovação na Câmara, a quantidade de deputado novo, tirando o deputado que já é deputado há 200 mil anos, é muito grande. Justamente porque esse pessoal, eles chamam de fake news, não é fake news de verdade. É informação descentralizada, é informação diferente. O que dói neles muito mais do que notícia falsa, é notícia verdadeira. Mas aí que tá acontecendo isso, esse movimento de renovação da Câmara tá mastucando muito os deputados mais antigos que tem lá, e no final das contas, é lógico que eles vão acabar aprovando. Tomara que mudem muita coisa nisso daqui, porque realmente tá terrível, tá? Eles vão querer aprovar isso de qualquer jeito. Olha aqui, já botaram prioridade, ou seja, esse troço já pode ir pra plenário do jeito que tá, errado do jeito que tá, vai pra plenário, vai votar, e por que isso? Por que esses deputados querem tanto isso? Como eu falei, tá machucando eles. Infelizmente, a verdade é que isso deve passar, essa lei monstrenga do jeito que tá, deve passar prejudicando todo mundo, atrasando todo mundo, prejudicando muito a população brasileira, e favorecendo quem? Os deputados, lógico. E os veículos de mídia tradicional, que evidentemente vão ganhar dinheiro com isso. Infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.